Fala galera, aqui a gente está falando de TIC, para trazer para vocês galera mais um vídeo aqui é o de Brecht 2037 galera, e é isso galera, pedindo a vocês, se inscrevam no canal, deixem o like com vocês aí, compartilhem na rede social de seus amigos, galera no último vídeo, a gente foi muito bem, conseguimos uma ótima vitória aí, no último vídeo, nesse vídeo aqui só vai ter pedrinha, aliás, minha pega aqui é a equipe do Fiorentina aqui pelas quartas de finais aí, da Copa da Itália, e também vamos pegar eles pela UEFA Ropa Liga, pelas oitavas de finais também, tá, UEFA Ropa Liga, então vamos pegar eles aí nesse vídeo aqui, três vezes seguida a equipe do Fiorentina, então vamos tentar ganhar ele aí, para eles aí, essas três, 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 três confrontos aí que a gente vai ter contra ele agora, aqui ó, o primeiro jogo vai ser contra eles aí, pela Copa Italiana, depois vamos pegar a equipe do Bologna aí, pela Celeste Italiana, depois vem ele novamente ali, jogo de volta aí, pela Copa da Itália, e depois, por último aqui, a contra a equipe Fiorentina, novamente, pelas oitavas de finais aí, da UEFA Ropa Liga, então, bora tentar ganhar ele por eles aí, para a gente conseguir passar para a próxima fase aí, para as quartas de finais aí, da UEFA Ropa Liga, então, bora primeiramente, para fazer nosso dever de casa aí, jogando fora de casa ali, se é um jogo difícil contra ele, bora tentar, pelo menos, um empate, fazer gol, bora tentar, pelo menos, fazer um golzinho lá na casa deles, para assistir, com vim, 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 com vantagem aí, joga dentro da nossa casa, agora fica o que eu posso fazer, ó, Romero, ele entrou na nossa equipe, ele jogou um jogo bem mais na estreia, mas o seu jogo foi um pouco mal, e piorou aqui contra a equipa ali, do Paraguai, ah não, aqui foi pela seleção, então, então, foi só dois jogos aqui, não, foi três jogos, que ele jogou aqui, pela nossa equipe, ó, na estreia dele foi mal, melhorou aqui contra a equipe do Angelis ali, e deu uma caída aqui contra a Lazio, então, bora, tomara que ele joga bem aí, contra a equipe do Fiorentina, em nossa contração, em cima, também, teve aí um inscrito aí, ó, foi Cão, hein, que pediu para dar uma olhada lá, em Vinícius Júnior, da equipe do Corinto, do Flamengo, então, será se ele, ele ia vir para a nossa equipe, bora, deixa eu ver aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, deixa eu ver aqui, cadê, ó, Flamengo, 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 aqui, ó, Finícius Júnior, e tá aqui, tá custando quanto, tá custando, sete milhões ali, mas, difícil ir para o nosso senhor, vou mandar os oito milhões que eu tenho ali, na nossa caixa ali, bora, se ele, venha querer vir, ó, oferta recusada, então, se ele fica aqui, que ele não vai sair do, do Flamengo, então, a gente não pode contratar ele, o Flamengo não quer liberá-lo, então, a gente não pode contratar, porque, aí, já está vendido aí, para a equipe do Real Madrid, aí, o Flamengo não quer liberar ele aí, pra gente, então, bora ali contra a equipe do Fiorentina, se a gente tem alguns jogos, jogadores aqui, para vender ela, mas, eu não vou vender agora, tem esse, esse Sousa aqui, eu acho que, não sei se eu vendo ele agora, ou vendo depois, porque eu vou jogar, né, no decorrer do campeonato, se a gente precisar de um, um atacante, ou zagueiro, a gente pode vender ele aí, no decorrer do campeonato, então, é, eu vou deixar ele aí, bora, um bucho ali, da nossa, nossa vitória ali, contra a equipe do Fiorentina, custando, três milhões ali, Sousa, deixa ele no banco, bora ali contra eles, ele está aqui no banco de reserva, né, cadê ele, é Sousa, não é Sousa, cadê ele, ele está no terceiro banco, está aqui no segundo, terceiro banco aqui, aqui, então, a gente tem, é melhor a gente vendê-lo, é melhor a gente vendê-lo, então, eu vou vender logo ele aqui, ó, ele está custando, ele, três milhões, bora pegar aqui, uns, é, três milhões e quinhentos mil ali nele, a fim dele para a equipe do Fortuna ali, ó, então, vendido ali, a gente está com o meu campo ali, a mesa ali no terceiro banco, então, bora ali contra a equipe do Fiorentina aí, pela Copa Italiana, acho que demorou um pouco aqui, para ir para o jogo, mas a gente está resolvendo aí, negócios com o seu equipe, galera, é, ó, está cansado aqui o Rodrigues, mas eu vou deixar ele aí, no segundo tempo, eu posso colocar aqui, vagiona aqui na equipe do Fortuna ali no HD, então, bora ali contra a equipe do Fiorentina. E aí, escala Fung, vamos ali pelas quartas de final aí, da Copa da Itália, ó, 0x0 por enquanto, em primeiro tempo, eles estão jogando o melhor, olha, 7x5 contra 5, só da gente, a gente está ali com 52% de posse, então, 48%, está um jogo equilibrado, até um jogo totalmente equilibrado, bora fazer uma mudança aqui, ó, na lateral, bora aqui, vagiona aqui na equipe, é só essa mudança aí, bora para esse segundo tempo, nossa, achei que conseguiu ali, empate logo em seguida ali, sofreu um gol ali com o Oliveira ali da equipe deles, aí conseguiu empate ali com o Angel Romero, porra, desencantou ali, fez o gol pra gente, bora botar aqui, ó, Big Lee aqui no lugar aqui de Bona Aventura ali no meu campo, e bora para esse segundo tempo, e bora também, ó, botar aqui Locatelli, Locatelli joga também pela esquerda, entende a velocidade, agora bora botar aqui no lugar aqui de Rua Mata ali, bora para o restante do jogo ali, 1x1, e aí vai acabar o jogo, a gente fica, pô, achei que conseguiu, para não fazer um golzinho na casa deles, a gente vai com vantagem, o jogo de volta ali, a gente tá com mais um gol ali na casa deles, então vale como dois, se a gente fizer, um, aliás, for 0x0 na nossa casa aí, a gente consegue aí passar para a próxima fase, então bora pegar a equipe do Bologna, a gente tá na fita de liderança ali com 27 pontos, o líder da equipe da Juventus ali que está ali com 31 pontos, bora dar uma olhadinha aqui na Série B, a Série B ali, ó, tem uma das verão na liderança, e o Città Tintela, nunca havia esse time de cima aí na Itália, nunca havia, então bora também dar uma passada aqui no Brasileirão, bora dar uma olhadinha aqui, ó, Brasileirão Santos é o líder, o vice-líder é o Flamengo, tem ali o Bahia no G4 também, o Cruzeiro, bora dar uma olhadinha aqui na Série B, Série B ali tem o América Mineiro na liderança, o Juventude, tem o Série B, Ceará e na Lanterna está ali o Pai Santo, é, tá mal o Pai Santo ali, então bora agora fazer uma de vez de casa aí contra a equipe do Bologna, eu vou deixar essa mesma formação, só vou fazer alguma mudança aqui, ó, entre os jogadores que estão cansados, o CDB, eu vou deixar ali em campo, vou na defesa também não tá cansado, Bona Aventura não tá também, então vou fazer uma mudança aqui no ataque, vou tá aqui, ó, Sussu, deixa eu ver, Sussu, é, vou tá Sussu aqui no lugar desse André Silva, vou levar aqui como opção esse, a gente não tem outro atacante ali no banco, a gente, será que tem algum aqui na base, parou de uma letra aqui na base, não tem também na base, a base ali ainda está subindo ali, e é, só teve aquele jogador mesmo ali, cansado, então bora ali pra partida ali contra a equipe do Bologna, fora de casa, jogo totalmente difícil, vou deixar aqui de branco, e esse garrafão que vamos ali contra a equipe do Bologna, pela série até ali, a gente começou muito bem ali, uma sala ali contra a equipe do Bologna, pô, já começou bem aqui, Bona Aventura ali, nosso volante ali, fez o gol ali, os 20 minutos de jogo ali, pô, já começou muito bem ali contra a equipe deles, nosso time não tá cansado, então bora aparecer segundo tempo, eu estou jogando melhor, nossa, expulso nosso zagueiro aqui, um sátio ali, da nossa equipe, bora fazer uma mudança, então aqui no ataque, deixa eu ver que tem cabeceio, finalizando, então vou deixar aqui o Romero ali pelo meio, e vou botar aqui, cadê o palheta aqui, na equipe, bora aparecer as tantes do jogo ali, contra a equipe deles, eu acho que vou deixar esse palheta aqui pelo meio, vou deixar ele aqui pelo meio, deixar ali o Bologna ali, ali pelas pontas, galera, bora aparecer as tantes do jogo ali, contra a equipe deles, a gente consegue ali mais um golzinho ali com o Romero, 2x0 ali contra a equipe do Bologna, e a gente consegue as três pontinhos, jogando ali com um jogador a menos em campo, e a Juve perdeu, perdeu o empate, eu vou dar uma olhadinha aqui, cadê o jogo da Juve, a Juve aqui, perdeu aqui para a equipe do Atalanta ali, de 1x0, a gente está quase na liderança novamente, estamos com um pontinho atrás deles ali, agora bora pegar o jogo de foda, contra a equipe ali do Fiorentino, vamos deixar aqui nossa titular, jogando desde casa com a nossa torcida, temos tudo para ganhar esse jogo, agora bora botar aqui, esse Rodrigues aqui no time, esse DP está certo, o Romata, esse é o time, bora ali contra a equipe deles ali, para ver que a gente consegue, sair com essa vitória, a gente só precisa de um empate, 0x0, e a gente está na próxima fase, deixa eu ver aqui, para botar como capitão, vou deixar aqui com o Borno, isso aqui é o nosso capitão, e bora ali para o jogo, ali contra a equipe deles, está certo, Rodrigues, solução não, vou botar aqui, André Silva, aqui tem André Silva, aqui no time, me esquecendo de colocar ele, está ali, esse é o time, bora ver que a gente consegue, sair com essa vitória, vou deixar para a lateral, está certo, então bora para a partida, contra a equipe do Fiorentina, jogo de volta, e, 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 eu acho que é só essa mudança, bora para a estante do jogo, bora para a estante do jogo, estamos conseguindo, uma ótima vitória, eu acho que está, para você não botar aqui, palheta, aqui no lugar, aqui no lugar, aqui no nosso, vou fazer isso, eu vou botar aqui, palheta, tem quantos anos, tem 30 anos, vou deixar ele, com o capitão, vou deixar ele, com o capitão, bora para esse segundo tempo, 1x0, ali, contra a equipe do Fiorentina, vai acabar o jogo, já ali, para fazer só uma mudança, aqui, bora aqui, esse Locatelli, aqui no lugar, que deu a mata, e é só essa mudança, bora para a estante do jogo, ali, 1x0, vai acabar o jogo, isso aí, conseguimos ali, a classificação, estamos aí, na próxima fase, da Copa Italiana, aqui, bora dar uma olhada, aqui, vai ser contra quem, vai ser aqui, contra a equipe do Internacional, de Milo, aí, a semifinal, da Copa Italiana, bora tentar, também, passar, e chegar a nossa final, pode ser ali, contra o Bari, ali, ou contra a Juve, provavelmente, ali, contra a Juve, mas, bora fazer, nossa TV de casa, ali, contra a equipe, do Fiorentino, do Internacional, agora, bora pegar o Fiorentino, aí, pela UEFA Europa League, ali, pelas oitavas, de finais, bora ver se ele consegue, o primeiro jogo, aqui, o jogo, tido, na casa dele, bora tentar, novamente, ficar no empate, deixar esse mesmo time, deixa eu ver se eu posso fazer alguma mudança, ou não, é nosso time, tá um pouco cansado, mas, dá pra gente conseguir a vitória, dá pra gente, conseguir, fazer uma boa partida, ali, contra a equipe, disso, eu vou deixar, assim, bora ali, contra a equipe, do Fiorentino, todo vendo, aqui, tem um jogador mais cansado, ali, que o normal, não tem, então, vou deixar, assim, bora ali, contra a equipe, do Fiorentino, eu vou deixar, de branco, ali, jogar na casa deles, e isso, galera, vamos ali, contra a equipe, do Fiorentino, 1,0,0, nossa, 1,0, para eles, ali, e aí, Sni, ali, faz 1,0, para a equipe, do Fiorentino, no eterno, bem, estamos ali, com 58%, para as balas, contra 42, 6, contra 4, galera, bora tentar, só fazer um gozinho, já, se eu só preciso, de um gozinho, para fazer uma mudança, aqui, vou tirar aqui, o Musashi, que está ali, cansado, ali, então, bora botar aqui, palhete, e vou deixar aqui, Bornoz, aqui na frente, deixa assim, bora ali, parecer tanto, de um jogo, ali, contra a equipe, do Fiorentina, jogou, só um empate, ali, logo em seguida, ali, com o André Silva, boa, a gente agora, fazer uma mudança, aqui, botar aqui, locatela, aqui, no lugar dele, Juan, mata, e bora, para esse segundo tempo, ali, contra a equipe, deles, um a um, vai acabar, o jogo, a gente consegue, ali, fazer mais um gozinho, mas, eles, empataram, logo em seguida, ali, com o Cristian Tello, ali, para a equipe, do Fiorentina, vamos jogando, contra a equipe, deles, jogo de volta, ali, é só a gente, ficar no 0 a 0, que a gente consegue, passar, para a próxima fase, aqui, a gente está aqui, na frente, da derança, ali, com 31 pontos, para pegar a equipe, aí, do Santori, mas, vai ser no próximo vídeo, para a gente, essa vitória, com 3, e acho que o Fiorentina, vai pegar a equipe, do Quivo, Verona, do campeonato, como é que está, quem é o líder, na artilharia, cadê o campeonato, italiano, aqui, na série, quem, é o do Torino, ele tem 9 gols, ali, esse é, Adem, Leti, a dica, ali, da equipe, do Torino, e da gente, aqui, não tem, deixa eu ver, não tem, um jogador da gente, aqui, por cima, não, está mal no ataque, ali, a gente tem que, começar, subir mais um pouco, também, contra o atu, ali, Romero, está ali, fazendo, um golzinho, ali, começou agora, está começando agora, pode ter melhor, aí, futuramente, é, para a gente, aqui, não tem, aqui, só tem, lá para baixo, tem, aqui, tem o Rodrigues, ali, na sua lateral, mas, tem, aqui, para cima, aqui, ó, tem CDP, ali, com, que fez, quatro gols, e, para cá, para cima, não tem, um atacante, é, só, nossos jogadores, ali, pelas pontas, no último jogo, tomara que, a Sampdora, ali, não dê trabalho, a gente, o que eu confio da gente, a gente, ganhou ali, de 2 a 0, e, perdemos, já, também, para eles, de 3 a 1, ali, e, foi, ali, no 2020, ele foi, esse ano, ali, pela copa, também, ali, e, a gente, eliminou, eles, foi, a gente, eliminou, de concurso, que, a gente, na casa deles, então, no próximo vídeo, para a gente conseguir, essa vitória, então, é isso galera, vou ficando, por aqui, pedindo, desde já, vocês, se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem, na internet, social, galera, e, vou com seus amigos, e, até o próximo vídeo, fui, e, se inscrevam no canal,